Olha aí família dos cocadilhos do Brasil, olha quem está hoje aqui na minha casa, será que vocês conhecem aqui a Tânia de Aracaju? Oi, família maravilhosa, vim conhecer aqui a família do seu irmão, essa família abençoada que trabalha com tapioca e doces, as coisas que eu amo fazer. Olha, tem um detalhe, tem um detalhe, ela vem com o maridão, vinha de carro, não foi de busão não, aqui é prazer de pneuzão mesmo, só no porrachudo. E olha, eu vou fazer pra ela aqui agora, não vai sair daqui sem comer minha tapioca não, tá entendendo? Ah, já comei uma mesmo, a tapioca tinha queijo com frango, ai que belíssima. Ah, que belíssima. Essa aqui é uma Minas com Bahia doce, que vai em queijo, coco e o leite condenado aqui, ó. Entendeu? Vocês vão olhando aí que é pra vocês aprender como fazer uma tapioca também. Oi, rapaz, menina, vocês perderam, viu? Rapaz, eu vim se contar aqui, viu? É, né, tá. Eu venho aqui sempre, quando ele vem. Ele falou que agora no meio de Jumbo a gente tá vindo aí, não. Então, ele disse que ia dar um passapinho aqui. É capaz dele ir amanhã também, filho. Ó, fica vendo aqui, ó. Põe a camisa aqui pra mim, ó. Tá vendo? E aqui, ó, põe aquele leite condensado pra... Ah, ih, ih, que fecha, senhor. Mas aqui é um... Será que é mais calorias, rapidez? Hum.